Há três semanas das eleições, os candidatos Donald Trump e Joe Biden se concentram nos estados que não têm preferência partidária definida. Votam às vezes com os democratas, às vezes com os republicanos. A Pensilvânia é um destes estados. Metade da população da Pensilvânia apoia Joe Biden. A outra metade está com Donald Trump. A disputa está tão acirrada que Biden já visitou o estado 11 vezes e Trump tem realizado diversos comícios, como o de hoje à noite, em Johnstown. A equipe do presidente já bateu em dois milhões de portas para incentivar os eleitores. Esta é a primeira vez na história que os eleitores da Pensilvânia vão poder votar antecipadamente. E por esse ser considerado o estado mais decisivo das eleições deste ano, a expectativa é de um número recorde de votos. Este centro de votação antecipada aqui na cidade da Filadélfia, por exemplo, é o mais importante do país. E é considerado pelos especialistas um termômetro do que vai acontecer em todos os Estados Unidos. Ou seja, quem vencer aqui deve ser o candidato eleito à Casa Branca. Para Chris, os moradores não querem esperar para votar porque sabem o quanto o estado será decisivo. A Pensilvânia está entre os chamados estados pêndulo, onde não há uma clara preferência por democratas ou republicanos. Em 2016, Trump venceu aqui depois de seis eleições seguidas de dominância democrata. Em termos de votos do Colégio Eleitoral, que efetivamente elege o presidente, a Pensilvânia só perde para a Flórida.